A sessão estará na pauta na próxima semana, na verdade estarão, porque são duas mensagens do governo tratando de convênio, para internalizar convênios e uma para prorrogar o que vence agora, no dia 30 de outubro para dezembro. Enquanto isso, o CONFAES lá está se ajeitando para autorizar. Isso vai acontecer em vários estados do Brasil. A matéria chegou na terça-feira à noite e nós fizemos um diário oficial extra, porque hoje a pauta já estava publicada, então nós teremos um outro diário com uma pauta nova. Na verdade, são três outras mensagens do governo, duas em relação a convênios com FAES e uma em relação à polícia civil. Então, na próxima semana, teremos três mensagens do Executivo. Ok? Ok. Vamos lá. Há, havendo número legal...